Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Lisiane e eu quero deixar meu depoimento aqui a respeito da dieta indiana. Bom, eu estava... eu tenho 1,67 de altura e eu estava pesando quando eu comecei 80, 80. Eu tinha acabado de sair de uma gestação, né? Minha neném está com 7 meses e eu já estava gordinha quando eu engravidei. Então, agora eu consegui... eu estou com 76. Eu não estou fazendo totalmente certinho porque ela ainda mama, então eu estou seguindo uma dieta, mas mais leve, né? Estou seguindo o grupo, estou emagrecendo um pouco mais devagar por conta de não estar conseguindo... Eu não consegui seguir direitinho, né? Mas está fazendo efeito. E olha, fazia tempo... Assim, desde que ela nasceu, pelo menos 7 meses que eu tento emagrecer e não consigo. De jeito nenhum. Então, assim, está sendo bem... bem... tranquilo, assim, para mim, sabe? E é isso. Eu desejo boa sorte a todos que estão vendo e comecem a dieta, porque um dia a gente tem que começar, né? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.